Estamos de volta, vamos agora com o comentário do jornalista Cláudio Oliveira. Olá João Paulo, olá a todos. O assunto de hoje são as críticas do presidente Bolsonaro contra o isolamento social. Era de se esperar que Bolsonaro mais uma vez iria correr de seu dever em desenvolver soluções para a economia do país. Essa é a rotina de muitos dos seus apoiadores para cortar qualquer assunto que não os convém e aumentar o tom com grosserias e ameaças. Segundo o presidente Jair, foi tudo culpa do isolamento social, os desandes na economia e preços abusivos nos alimentos que são essenciais no trato do brasileiro. Com seu jeito Bolsonaro de ser, o presidente afirmou aos seus apoiadores na porta do Palácio da Alvorada que não irá tabelar preços e que o país terá uma super safra de arroz no fim de dezembro, início do ano que vem. Mais uma de suas promessas mirabolantes que vem desde a campanha de 2018. E nada de novo que beneficie o país vem sem feito de forma exuberante. As previsões do cientista político Miguel Lago, mestre em administração pública e diretor executivo do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, o IEPS vem sendo comprovadas. Abre aspas, se a ação de contentação da pandemia for bem sucedida, ele, o presidente, consegue colher os louros. Se for mal sucedida, diz que não tem nada a ver com isso, porque foi contra o isolamento social. Fecha aspas, profetizou Miguel. Ainda no mês de março deste ano, ao jornal Estado de São Paulo. Mesmo Bolsonaro correndo de suas obrigações em não mostrar de maneira eficiente o que realmente elevou o preço de vários produtos, como o arroz, já que como ele mesmo disse, o trabalhador do campo não ficou em casa e por qualquer motivo teve essas altas tão significativas dos alimentos perecíveis. Infelizmente, viver de esperança tende a não encher a barriga, nem mesmo ofertar saídas viáveis para a economia. João Paulo. Obrigado, Cláudio, pela participação.